Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, voltando com os vídeos aqui para vocês. Desculpem a minha ausência, pois eu sou sem placa de vídeo no momento, cara. Tá difícil de gravar, tá realmente bem difícil de gravar. Qualquer tipo de vídeo que seja, até jogos, seja aqueles jogos mais antigos, tá bem difícil de gravar. Então galera, vou tá fazendo pra vocês aqui, só trazer um comunicado pra vocês aqui, galera. Que saiu aqui no site TecTudo. A internet é o site que reúne jogos grátis dos anos 80 e 90. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, cara, eu já dei uma jogadinha no Aladim. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, você vai tá podendo jogar no seu navegador. Cara, são vários e vários jogos. Muito, muito bacana, cara. Aladim é um dos jogos mais bacanas aí, das antigas, galera. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Aí tem a notícia toda aqui, ó. Tá, vai tá falando aqui. E aqui tá os jogos, cara. Eu vou tá entrando no site aqui pra vocês verem. Aí tem alguns dos jogos aqui, ó. O Office tem e tal. Aqui na notícia fala. Alguns dos jogos que estão... Que estão sendo aí... É... No site aí, ó. Para dar uma olhada em toda a lista, clique aqui. Aí vai abrir o site, né. Cara, possivelmente vai pesar. Porque eu tô gravando com o OBS Studio. O OBS Studio pesa. Aqui, galera. Software Libre. MS-DOS Games. Príncipe da Persia. São todos jogos que você pode tá jogando no Total Carnage. Vai dar hora, hein. Cadê o Aladim que eu joguei? O Ferraro. Quer ver? Aqui, ó. Oregon Trials. Eu joguei... Cadê o Aladim, cara? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui que o jogo que nós queremos jogar o Aladim. Pera aí. Só segundo. Vamos tá abrindo outro aqui. Vamos tá abrindo o Príncipe da Persia pra vocês verem. É você clica aqui, ó. Clica aqui, tá? Beguinho, beguinho, beguinho e tal. Clica aqui pra colocar som. Aí vai descarregado. Vai baixar. Pronto, aí, ó. Depois de baixar, só colocar a tela cheia. E aí sim, cara. Só se divertindo. O seu navegador, cara. O seu navegador. Sem necessidade de emulador. Sem necessidade de configuração nenhuma. Sem necessidade de nada. Só você entrar no site, escolher o jogo e jogar e ser feliz. Beleza? Aqui você usa as teclas de espaço. As teclas da setinha. As teclas inter. A tecla P, a tecla pausa no Aladim, né? 60 minutos left. Tem aqui, ó. Aí você tem que ir descobrindo as teclas aí, ó. Número 2 é agachar. Você tem que ir descobrindo as teclas. Aí, ó. Vamos dar uma pata na página, aqui ó, aqui é uma ladinha aqui ó, deixa eu ver se tá gravando, sim tá gravando, aqui é uma ladinha aqui, mostrar pra vocês, ó, só clicar e clicar no begin, 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 ou reclama do inglês, pronto cara, vamos dar os box, vai se aperta e entra e tal, vai, 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 cara, bacana demais. Vamos dar um jogo de bola, tá, quem teve essas iniciativas aí, a gente tá disponibilizando esses jogos grátis. Acrapado, que eu estou usando, que eu estou usando. Just as resistentes. A gente tá abaixo, espaço pra pula. Come on! O que é isso? 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 O que é isso?